Está se vendo? Pode botar os pés? Não, não, vou contar até 10 Olha, você nem está contendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10 Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Cleio Amaral e hoje eu vou mostrar um vídeo sensacional para vocês Estou aqui no Complexo do Tarcísio Freire Complexo Multidisciplinar De ecoterapia Ecoterapia Aqui em Arapirata, Alagoas Do Tarciso Freire Deputado Tarciso É um complexo Completo, como diz o ditado Tem de tudo o que você Imaginar Em termos de saúde As crianças treinam Faz exercício Aqui na cavalo Fazem terapia Ecoterapia Muito lindo esse trabalho Deles É muito grande Aqui é enorme O burrinho está tímido Aí chama ele tímido A vovó já filmou Para cá O que é enorme gente Tem de tudo o que vocês imaginaram Para terapia Olha que lindo Os cavalos Então como diz o que é No ouvido Ou o que é 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 ? O que é A CIDADE NO BRASIL 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 As crianças fazem terapias Olha que lindo esse cavalo Meu Deus Tão lindo A CIDADE NO BRASIL Ai que lindo Deixa eu filmar você mais de perto Bebê, olha Tão lindo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL